Vídeo muito simples aqui de CapCut para computador mostrando como você fazer esse efeito de TV sem sintonia, veja Esse efeito, tá? Então vamos fazer aqui, muito simples de fazer Então o CapCut ele já te dá esse modelo pronto aqui, tá bom? Deixa eu deletar tudo aqui para que a gente possa começar do zero Eu tenho aqui um vídeo, claro, você vai importar o vídeo, né? Você vai clicar em importar, vai importar o vídeo aqui para dentro do CapCut Eu já importei, vou adicionar na timeline e em determinado ponto do vídeo eu quero que apareça esse efeito de TV sem sintonia Então eu vou dividir ele, eu vou apertar Ctrl B no ponto que eu quero, colocando o indicador de reprodução onde eu quero, né? E apertando Ctrl B E agora aqui dentro de mídia eu vou em biblioteca e veja que eu tenho, esse aqui que eu estava mostrando no modelo é mais para celular E tem esse modelo para tela cheia, então veja, eu vou clicar no sinalzinho de mais para poder adicionar Ele já vai adicionar aqui para mim dentro desse espaço que estava aqui, veja E agora ele também já tem um barulho característico, ó E você vai ter ainda esse outro modelinho, um pouquinho diferente Quer ver? Deixa eu tirar esse aqui para mostrar para você Eu vou clicar nessa setinha para poder baixar E agora eu vou clicar também Você tem esse outro modelo, ó Também, né? Mas eu prefiro esse modelo aqui Que eu acho mais interessante Ok? Esse aqui para celular é de 2 segundos, ó Então, muito simples, até o próximo vídeo Muito obrigado!